Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. E temos muito por onde analisar. Tivemos umas últimas horas estonteantes na vida democrática portuguesa. Começa o Miguel Morgado esta semana. Miguel, o que é que revelou o PSD ao ter sido incapaz de antever que não ia conseguir eleger a Guiar Branco à primeira volta? Vamos começar por um bocadinho de contexto, que faz muita falta num país em que a memória política é um bem tão escasso, tão precioso. O contexto é este. Até 2015 nunca havia novidade acerca das eleições para a Presidente da Assembleia da República. Nunca. Mas então apareceu um senhor chamado António Costa que, para salvar a sua carreira política, deu cabo de uma série de convenções. Nós temos um sistema constitucional com instituições previstas no texto da Constituição. Para elas funcionarem, ela depende de determinadas práticas, de determinadas convenções, de acordos tácitos. que foram sempre respeitados. Jaime Gama, por exemplo, foi o Presidente da Assembleia da República de José Sócrates, não propriamente um Primeiro-Ministro muito ecuménico, em 2009, sem maioria absoluta. Não houve acordos, não houve entendimentos, não houve negociações. Foi eleito com os votos do PSD também, porque era assim que se fazia. O PS tinha vários governos de maioria relativa com Guterres. Nunca houve nenhum problema com o Presidente da Assembleia da República. Porquê? Porque o PSD sempre aceitou a responsabilidade política que adivinha de zelar, por ser um dos dois maiores partidos do sistema, para zelar pelo funcionamento das instituições. António Costa deu cabo disso. Eu estou a chamar a atenção dos nossos espectadores da SIC há anos, para os danos que António Costa e o Partido Socialista provocaram durante oito anos, que o país vai pagar durante muito tempo. Não se jogou até agora. Ou seja, o PSD não te tem ouvido às vezes suficientes para não ter conseguido, de certa forma, antecipar aquilo que aconteceu. Não é nada disso. É que um dos protagonistas destas últimas horas, André Ventura, é um filho da cultura de António Costa. Não há nenhuma dúvida. O facto de André Ventura poder não discernir a diferença de planos entre o funcionamento das instituições públicas democráticas e depois as divergências, com certeza, democráticas, de programa político, de medidas, de leis, até de escolha de titulares para liderar essas instituições políticas, o facto de ele não discernir e achar que não é punido pela opinião pública por isso, deve-o diretamente a António Costa. Diretamente a António Costa. Portanto, são danos que se causaram. O PSD ainda quis regressar ao pré-2015. Fê-lo de boa fé. E, portanto, se as pessoas escutaram a explicação do Hugo Soares, que foi das poucas pessoas, também diga-se, do PSD e do CDS que estiveram à altura destes acontecimentos, foi o Hugo Soares, que explicou tudo direitinho, as coisas são muito simples, é, o partido mais votado escolhe o Presidente da Assembleia da República, o Partido Socialista tem a responsabilidade de aceitar isso, Pedro Nuno Santos declinou imediatamente essa responsabilidade, portanto, ele que tanto se quer emancipar de António Costa, seguiu-me António Costa, no fundo, quis nas ruínas, quis estar ainda a viver nas ruínas das instituições, e depois houve aquela história do acordo. André Ventura, eu acho que é embriagado pelo seu sucesso. Eu acho que nesta fase, André Ventura está embriagado pelo sucesso político. O sucesso político dele foi inegável. Ninguém lhes tira aqueles quase 19%, aqueles 1 milhão e 200 mil litros, ninguém lhes tira. Com certeza. E eu sempre reconheci, ao contrário de outras pessoas que querem legalizar o Chega, sempre reconheci que aqueles votos são votos de portugueses como eu, o Miguel Prata Roca ou a Rosa Pinto. São portugueses como nós, que podem votar no Ventura. Tudo bem. Mas ele está embriagado com o seu sucesso. Porquê? Porque o país está-lhe a dar uma oportunidade. Eu também já chamei a atenção para isto. O país está a dar uma oportunidade. André Ventura, olha, nós não gostamos do PS, nem gostamos do PSD. Estamos fartos dos dois. Toma aqui uma oportunidade para mostrares que és mais do que um resingão, que és mais do que um malcriado, que és mais do que um líder agitador do protesto. Toma agora, tens muito poder, tens 50 deputados. O que é que vais fazer com eles? Mas não te parece que os eleitores do Chega ficaram satisfeitos com a prestação de André Ventura nestas últimas horas? Pronto. Eu não tenho qualquer dúvida que para os acérrimos seguidores de André Ventura, eleitores do núcleo duro, digamos assim, que não são os 18% de atenção, mas que, enfim, não sei quantos são, mas que são um grupo grande, eu não tenho qualquer dúvida que esta representação falsa. Esta imagem falsa que André Ventura criou, que é Bloco Central, vão ver? Ele não sabe discernir os planos. Não sabe. António Costa, é António Costa. Ele não descer os planos. Funcionamento das instituições democráticas, governação, políticas, programas, ideologias. Não sabes... Portanto, para passarmos ao Miguel Prata Roque, tu não achas que... Eu quero falar das outras figuras ainda. Já lá vamos. Tu não achas que houve alguma ingenuidade da parte do PSD? Achas sempre que o partido liderado agora por Luís Montenegro agiu de boa fé? Não, não, não. Eu quero distinguir aqui duas coisas. Eu acho que o Hugo Soares prestou as declarações e as explicações que tinham que ser explicadas, mas tenho que salientar aqui que Paulo Rangel e Nuno Mel prestaram um péssimo serviço aos seus respectivos partidos. Dois pontos muito rápidos. Primeiro, o PSD não se pode tornar refém da guerra privada que Nuno Mel e o CDS querem travar com o Chega. Há aqui questões de razão pública. Há aqui questões de governação que são muito mais importantes do que um pequeno partido que está ali ao colo do PSD para voltar a ter grupo parlamentar e agora quer travar uma guerra até ao fim com André Ventura. Qual é a guerra de Paulo Rangel? As declarações. Porque o CDS acha que o Chega é que lhes roubou o eleitorado e portanto estão ali numa guerra que nunca mais vai terminar. As declarações de Nuno Mel foram lamentáveis e incompetentes, mas depois houve as declarações de outros membros do PSD. Nomeadamente Paulo Rangel, que se devem a isto. E é um conselho que eu dou a toda a gente lá no PSD. O PSD não pode lidar com coisas desta delicadeza quando sabe que tem o Chega. Não é um partido, não é esse liberal, não é outro partido qualquer. É o Chega com aquele líder. Não é outro, é aquele. Não pode agir e falar cheio de pânico e de medo por cada observação que o Partido Socialista e a Extrema Esquerda vão fazer de que há um acordo entre o Chega e o PSD. De que afinal Luís Montenegro já não está a cumprir as linhas vermelhas. O país inteiro percebe que as linhas vermelhas são para acordos de constituição do governo. Isso Luís Montenegro está a cumprir e vai cumprir até ao fim. Outra coisa muito diferente é quando os portugueses não deram a maioria absoluta ao PSD que o PSD vai ter que negociar com todos. Todos inclui o Chega de Ventura. Portanto, fazer aquilo que Rangel fez a meu ver foi um erro crasso. Rangel tinha uma coisa muito simples a dizer. O André Ventura chamava aquilo a acordo. Não é acordo nenhum. Explicava, como o Hugo Soar explicou, que era uma posição unilateral do PSD. Nós viabilizamos os vice-presidentes do Instituto Liberal e do Chega. O presidente da Assembleia da República é José Pedro Guiá Branco. E se o André Ventura quer chamar aquilo a um acordo, tudo bem, são lá os excessos dele. Nós não vamos dar muita importância a isso. Fazer daquilo, como se diz na América, uma sinalização da virtude, que também, Paulo Rangel, está ao lado da esquerda na luta contra o fascismo, é suicídio político. Por isso, deixem-se de complexos. Razão pública é muito importante aqui. Razão de Estado. E isto, a partir de agora, o jogo político é muito sério. É para adultos. E o jogo agora leva-me ao Miguel Prata-Roca, até porque ainda não o ouvimos e temos também de analisar agora noutra perspectiva. O PS tinha outra alternativa na primeira votação ou colocou os interesses do partido à frente dos interesses dos portugueses? Oh, Rosa, geralmente os governos, quando entram em funções, têm um estado de graça. Geralmente, dura seis meses, um ano. Neste caso, eu julgo que o governo de Montenegro tem um estado de desgraça. E é um estado de desgraça sem sequer se conhecer quem são os nomes dos membros desse mesmo executivo. Mas ainda nem tomou posse. Porque manifestamente, isso é que é extraordinário, ainda não tomou posse e já não compreendeu os resultados eleitorais. Não tinha compreendido os resultados eleitorais quando, por exemplo, em 2011, propôs Fernando Nobre para presidente da Assembleia da República sem ter conversado com o Partido Socialista. E depois, esse nome foi chumbado na Assembleia da República. E depois teve que se eleger Assunção Esteves como presidente da Assembleia da República. Não compreendeu os resultados eleitorais em 2015, forçando a barra e não percebendo que não tinha apoio parlamentar. E desta vez também não compreendeu os resultados de 10 de março. ouvi para aí uns senhores especialistas em comunicação política a dizer que ia fazer o mesmo que Cavaco Silva, que ia esmagar a oposição e que ia crescer forçando uma eleição para ter maioria absoluta. Manifestamente não compreendeu o que foi o resultado eleitoral de 10 de março. O grupo parlamentar do Partido Social-Democrata tem os mesmos deputados que o grupo parlamentar do Partido Socialista. E aquilo que aconteceu foi que Luís Montenegro, cheio de soberba, cheio de si, julgando que por ter sido indigitado primeiro-ministro na calada da noite, à uma da manhã, podia agora impor as suas condições ao Parlamento, não falou com o Partido Socialista. Mas pelos vistos falou com o Partido Chega. E o Partido Chega, aliás, teve toda a razão. Aliás, André Ventura, desta vez, na minha perspetiva, comportou-se como aquilo que qualquer pessoa com sangue nas veias faz. O quê? Então, há alguém que vem dizer... Não acredito a ouvir. Há alguém que vem dizer... Já responde isso. Há alguém que vem dizer que tem o acordo do Partido Chega para aprovar o Presidente da Assembleia da República e depois há um conjunto de cavalheiros que vem negar isso e dizendo não, não, Chega fará aquilo que quiser. O PSD tem que sair de cima do muro, tem que saber o que é que quer para a governação dos próximos, diria assim, seis meses. Portanto, no teu entendimento, o grande erro do PSD foi não ter falado com o PS antes da eleição. Bom, é assim, pelos vistos, Pedro Nuno Santos até toma decisões por WhatsApp. Eu tenho a certeza que era fácil contactar com Pedro Nuno Santos se Luís Montenegro quisesse efetivamente contactar com o líder do Partido Socialista. O PSD diz que não, o PSD diz que não atendem o telefone do Pedro Guiabranco. E aliás, o que demonstrou... O que demonstrou estes dois dias... O próprio Guiabranco hoje queixou-se que Pedro Nuno Santos não lhe atendeu o telemólogo. O que demonstrou o que... O PSD estava lá informado. É, eu não leio o PSD. Olha... Mas depois Pedro Nuno Santos veio dizer que esse telefonema foi feito poucos minutos antes ter sido tornado público no nome de Guiabranco. Bom, eu acho normal. Eu espero que o Primeiro-Ministro indigitado quando tiver que aprovar orçamentos de Estado, quando tiver que aprovar leis fundamentais para o país, não se lembre de ligar ao líder da oposição 15 minutos antes. E obviamente se houve alguém que demonstrou ser o adulto na sala foi precisamente o líder da oposição Pedro Nuno Santos. Porque, vamos ser francos, eu nem sequer compreendo a excessiva gentileza do Partido Socialista quando permite que Aguiar Branco seja Presidente da Assembleia da República durante os primeiros dois anos deste mandato. O que é que devia ter sido? Todos nós sabemos que esta legislatura não durará sequer até setembro de 2026. E, portanto, obviamente quando temos um candidato que teve 90 votos, e é isso que Luís Montenegro também ainda não entendeu, não entendeu que a esquerda parlamentar tirar ganhos políticos desta situação, ou não? O que eu acho é isto. Luís Montenegro não entendeu ainda que a esquerda parlamentar tem mais votos do que a AD junta com a iniciativa liberal. E, portanto, quando Francisco Assis tem 90 votos e Aguiar Branco tem 88 votos, obviamente quem tem precedência nessa indigitação para o cargo de Presidente da Assembleia da República é quem representa a maioria dos portugueses que votaram. Manifestamente Francisco Assis e não Aguiar Branco. Mas eu até acho que é útil que Aguiar Branco seja o Presidente do Parlamento. Porque agora vamos ter Aguiar Branco a mostrar como é que se lida com uma bancada de pessoas desordeiras, caceteiras, mal educadas. E, portanto, eu vi tantas críticas, por exemplo, do Miguel Morgado no último programa à gestão de Augusto Santos Silva. Eu fico muito expectante para ver como é que Aguiar Branco lida agora com um Parlamento em que há pessoas que não honram a sua palavra. Miguel Morgado, o PSD fez bem em permitir a eleição de Diogo Pacheco Amorim para Vice-Presidente da Assembleia da República. É o que está na Constituição. Não é não. O que não... é assim. Não, desculpa. Ó Miguel Prata Roque, é assim. A votação é secreta. E cada deputado deve honrar o mandato que tem. E deve tomar a decisão. Eu vou dizer o que está na Constituição que é para as pessoas não se sentirem enganadas pelo Miguel Prata Roque. Na Constituição diz uma coisa muito simples. Coisa muito simples. Os quatro vice-presidentes, a mesa tem quatro vice-presidentes, são indicados pelos partidos com maior representatividade parlamentar. Indicados. São indicados por eles. Claro, claro. Sujetos a voto. Com certeza. Como o Presidente da Assembleia da República. Os deputados do PSD concordaram com a eleição... Miguel Prata Roque é de tal maneira um filho órfão agora de António Costa que já nem sabe pensar o regime democrático português sem a fraude política de António Costa em 2015. Era exatamente isto que eu estava a falar. Exatamente disto. Da mesma maneira como eu pude fazer a intervenção dele, passando por cima dos 40 anos de normalidade constitucional que nós tivemos até 2015, na escolha do Presidente da Assembleia da República, do qual, eu recordo, o Partido Socialista foi o grande beneficiário. Foi o Partido Socialista o grande beneficiário. O Miguel Prata Roque agora não se não há acabado. Achas que Ferro Rodrigues não devia ter sido eleito Presidente da Assembleia da República? Acho que Ferro Rodrigues não devia ter sido eleito... Não, que Ferro Rodrigues, quando ele propôs... Em 2015? Não, não devia ter sido, evidentemente. E houve um candidato... Apesar de ter 55% dos deputados que o apoiavam. Ó Miguel Prata Roque, se tu não sabes a diferença entre convenções... Eu sei bem a diferença. Entre convenções... Eu sei bem a diferença. Entre o modo... Entre o modo como a praxis... Defendes tanta democracia que não aceitas o voto popular. Se tu não sabes a diferença entre a convenção, a praxis democrática, que é o substrato do funcionamento das instituições democráticas, que tem de ter... Houve até o fim. Houve até o fim. Houve até o fim. Vamos só deixar a Miguel Morgato terminar, até porque hoje temos menos tempo do que o habitual. Que tem de ter protagonistas que são os que têm a maior responsabilidade. Ó Miguel Prata Roque, não deixas falar, pá. Esses acordos de bastidor acabaram. Não são acordos de bastidor. Estes pessoas querem transparência. Não querem manigância. Isso é um desrespeito pelo funcionamento das instituições democráticas. Posso suspir para tentar não falar um ensino? Isso é um desrespeito pelo... Miguel Morgato, para finalizar as instituições democráticas. Mas é isso que vocês fizeram. E não é só na Assembleia da República. É no sítio onde é mais transparente a Assembleia da República. Mas esses danos foram provocados por eles, e agora com o patrocínio intelectual do Miguel Prata Roque, que nos vejo por meio a grande ilusão, durante anos, em instituições que são muito menos visíveis ao escrutínio mediático. Mas nós veremos uma a uma como elas estão com dificuldades de funcionamento por causa daquilo que vocês fizeram. No teu entendimento era mais importante respeitar a Constituição do que propriamente votar o nome que apresenta muitas reservas. Eu até tenho mais a dizer. Eu até tenho mais a dizer. O Chega... O Miguel Prata Roque estava fazendo contabilidade dos votos. O Chega tem quase tantos votados como o Partido Socialista, como o PSD. Eu tenho mais uma informação para dar ao Miguel Prata Roque, que pelos vistos não conhece bem a Constituição. O Chega vai ter várias presidências das comissões parlamentares. E depois vão dizer o quê? Ó Miguel, isso não é a Constituição. Vai haver... Não é isso. Se não regimentar se lembrei. Se não regimentar se lembrei. Repare, eu dou aulas de Direito Constitucional. É desagradável... Mas quanto aos vice-presidentes, estás mal informado? Não estou, não. Uma coisa é indigitação, outra coisa é votação. Vamos ter... Vamos ter... Vamos ter... deputados do Chega a presidir as comissões parlamentares. Vão-se fazer o quê? Manifestações contra o fascismo na Assembleia da Rebucada? Contra essa prática? Boicote para não haver o funcionamento dessas comissões parlamentares? As pessoas têm que perceber que os portugueses quiseram dar esta força ao Chega. Não fui eu que dei essa força ao Chega. Foram outros portugueses iguais a mim e ao Miguel Prata Roque. Então porquê que vieram pedir ajuda ao Partido Socialista? Mas eu agora que respondo... Porquê é que vieram pedir ajuda ao Partido Socialista? Em relação ao nome de Diogo Pacheco Amorim, porque é alguém que não é consensual. Pronto. A prática constitucional era esta. Antes de haver um boicote, ainda por cima, à Inicípio Liberal também. Foi feito um boicote por Augusto Santos Silva ao Vice-Presidente da Inicípio Liberal também. Convém não esquecer. Isto é que não são práticas democráticas. Mas eu quero dizer uma coisa sobre aquela observação que o Miguel Prata Roque fez acerca de André Ventura. Que ele tinha-se comportado decentemente. Eu quero recordar o que aconteceu. André Ventura chamou acordo a uma coisa que não é um acordo. Mas tudo bem, são lá os excessos retóricos e eu já disse que se eu fosse deputado do PSD eu tinha dito que isso não é bem um acordo, mas tudo bem, se ele quiser chamar isso um acordo não faz mal nenhum. Agora, mostrou-se com a eleição de Diogo Pacheco Amorim como André Ventura estava totalmente falso nos seus pressupostos. O que é que ele diz? Em vez de ele ter sido um homenzinho isso é que um homenzinho faz líder partidário do alto dos seus 19% ou 18% para líder partidário Luís Montenegro. Ó Luís Montenegro, estão aqui uns tipos, o Nuno Melo, o Pau Rangel com esta conversa. Olha lá, isto eles vão-te dar cabo disto ou não? Era isso que um homenzinho teria feito. Era isso que um homenzinho teria feito. Mas... Um homenzinho que teria ligado a André Ventura. Ó Miguel, deixa-me acabar. Mas, o que é que André Ventura diz? Não, não, porque isto é uma... Eles vão depois dar cabo do acordo e depois calhar, a suspeita ficou pairar, a malta do Chega foi para as redes sociais dizer isto, que o PSD preparava-se para no segredo do voto não votar em Diogo Pacheco Amorim. Não é? Então e agora? O Diogo Pacheco Amorim foi eleito com os votos do PSD, com os deputados do PSD. Como é que André Ventura fica? André Ventura fica sem chão nenhum. Foi uma fraude, foi um número de embriaguez política. Para depois, no fim, fazer um discurso lamentável a dizer que existe um bloco central que é mentira e que ele é a única oposição. Portanto, ele desperdiçou uma oportunidade que era importante, não é para mim, não é para a Rosalindira Pinto, não é para o Miguel Prata Roque, era para o funcionamento do país. Eu já disse isto aqui e faço este apelo para as pessoas do Chega ou que têm simpatia pelo Chega que nos estão a ouvir. Há vários caminhos que estão a ser seguidos por esta família de partidos na Europa, não são todos iguais. Georgia Meloni seguiu um caminho que não é o de André Ventura, que não é o de André Ventura. Ele quer seguir o caminho por acaso daquela parte daquelas famílias políticas que são muito menos recomendáveis. Mas se ele realmente tem a aspiração de vir a ser primeiro-ministro, de ser a número ultrapassar o PS, ultrapassar o PSD, ele acha que vai fazer isso sendo o moço do protesto, arranjar números a torto e direito passando por cima das instituições? Ou se calhar ele quer ser um interlocutor fidedigno, credível, com o qual se pode contar? Ele hoje foi lá dizer, não foi dizer ao Lisboa que vocês não contam connosco, ele está a dizer o país não conta com o Chega. E portanto, se houver um desastre do PS e do PSD nos próximos anos, André Ventura, vamos supor, que vence as eleições. Para fazer o quê? Para fazer o quê? É se ele próprio diz que não podem contar com ele para nada que seja construtivo. Portanto, eu acho que houve aqui um episódio de embriaguez. É verdade que as redes sociais agora estão cheias de triunfo de André Ventura, triunfo de Pedro Bruno Salles. Eu acho que nenhum deles venceu. acho que o ciclo político, é a minha suspeita, o ciclo político vai acelerar. Ainda agora vai começar a clara que o Miguel Prata Rogo disse, o Governo nem sequer tomou posse. Luís de Montenegro ainda tem uma grande parte da iniciativa política que ainda não pôs em marcha. E portanto, eu acho que vai acontecer muita coisa. É muito provável que daqui por oito dias já ninguém se recorde deste episódio. E a verdade é que a Guiar Branco, que eu tenho que dizer aqui, uma pessoa decente, decente, que foi um bom Ministro da Defesa, a quem o país deve muito, foi eleito. Eu preferia que não tivesse passado por este processo todo atribulado, mas ele foi eleito. E eu tenho a certeza de uma coisa, ele dará uma lição de imparcialidade a fé Rodrigues e a Augusto Santos Silva e eu cá estarei para ouvir o elogio que o Miguel Prata Rogo prometeu se isso fizesse a acontecer. Miguel Prata Rogo. Porque eu vou-te cobrar esse elogio. Não prometi. Eu vou-te cobrar esse elogio. Porquê que o Guiar Branco não merecia os votos do PS, numa altura em que nem sequer tinham um candidato ao lugar de Presidente da Assembleia da República? Então, vamos lá agora falar de uma forma absolutamente transparente. Aquilo que foi transmitido exteriormente foi que havia um acordo entre a bancada do PSD, do CDS e do Chega para a eleição de Guiar Branco. Isso significa, objetivamente, que estavam reunidos mais de 116 deputados e, portanto, o Partido Socialista não precisava de participar nessa votação. Luís Montenegro esteve calado que nem um rato. Aliás, é assim que se tem comportado. Passou a campanha eleitoral silencioso e está outra vez silencioso sobre todos os temas que são relevantes. E, portanto, não é normal que um primeiro-ministro indigitado, que um líder de um partido ouça o líder do terceiro partido mais votado que representa 50 deputados a dizer que há um acordo entre PSD e Chega e não venha desmentir esse acordo. E Luís Montenegro não usou a palavra uma única vez. Eu bem percebo que deve estar a formar governo uma vez que tem que apresentar o governo amanhã. Você vai falar com o Pedro Nuno Santos ou não? Vais ter que perguntar ao Pedro Nuno Santos. A declaração de Pedro Nuno Santos é que falou com ele 15 dias, 15 dias, desculpa, 15 minutos antes da entrega de nome de Gerber. Mas isso que é por terra o que estás a dizer. Não se és a falar o que? Estás a dizer que eu não falo? 15 minutos antes, mas tu estás a brincar. Vamos ver se foi 15 minutos antes. Um treinador de futebol vai pôr um suplente a jogar e diz-lhe o quê? 15 segundos antes que vai entrar no campo? Foi comunicado ao Partido Socialista a mesma coisa, foi comunicado ao Chega ou não? Pois é, mas é que há diferenças entre o Partido Socialista e o Chega. Desculpa lá. O Partido Socialista tem o mesmo número de deputados que o Partido Social Democrata. Claro. E o Partido Social Democrata não percebeu isso. E votou em branco? O Partido Socialista neste momento preparou uma pasta de transição com grande detalhe está a assegurar uma transição absolutamente exemplar. A propaganda de António Costa Luís Montenegro não tem nada que se queixar. Miguel Maradão, só deixar o Miguel Prato eliminar. Tinha déficit 4,4% com superávit de 1,2%. Recebe um país com taxa de desemprego de 6,7%. Recebe um país que tem a dívida pública e fica abaixo 100% do PIB. E Luís Montenegro devia saber honrar esse espírito democrático e, aliás, teve-te dizer, foi o Partido Socialista que salvou o dia. Se não fosse o Partido Socialista, nós continuávamos com António Filipe pertencente a esse partido extremista e radical que tu tanto revitoperaste aqui há uma semana. Mas é ou não é? António Filipe foi a única garantia de estabilidade durante estes dois dias. Mas é ou não é? Exerceu o seu mandato de forma irrepreensível como o Partido Comunista português sempre tem feito no Parlamento desde a Assembleia Constitucional. É bom que as pessoas ouçam isso. Depois da primeira eleição da primeira legislação de... Oh, Miguel, não vamos estar a discutir aqui ideologia. O Partido Socialista bateu-se sempre contra a ideologia autoritária do Partido Comunista. Menos a partir de 2015. Menos que António Costa. Menos que António Costa. Dizer hoje que Paulo Raimundo ia pegar numa Kalashnikov para instaurar uma ditadura do proletariado é estares a brincar com as pessoas que estão lá em casa. E isso eu não te permito. Apoia Cuba. Não te permito porque houve muitos comunistas que morreram nas prisões de Salazar. E eu vou dizer que não foram comunistas. Houve muitos comunistas que permitem agora, te permitiram agora estares aqui a dizer o que dizes. Isso é mentira. E eu não te permito. Isso é mentira porque os comunistas não queriam instaurar uma democracia iliberal-repetitiva para dar a palavra para pessoas como eu. Isso é mentira. Isso é mentira. E todas as pessoas sabem. Tens dúvidas. Tens dúvidas. Qualquer deputado do Partido Comunista português é defensor do Estado de Direito Democrático. É só escutares o que a Kalvar Kunhal disse a seguir à Revolução de 25 de Abril. Tu queres ser um revista da sua história. Vocês gostem de votar em Diogo Pacheco Amorim e não gostem de votar em António Filipe. O problema é que vocês são todos filhos de António Costa porque Mário Soares nunca foi assim e soube que o inimigo dele era o ministro também. Olha, Mário Soares esteve na aula magna com o Partido Comunista com o Bloco de Esquerda com todas as fontes de Esquerda defendendo o direito à educação. Não falem na campa de Mário Soares. Não enxam a boca para falar de Mário Soares. Se cá estivesse tenho a certeza qual era o lado do qual estaria. Estaria ao lado dos comunistas que apoiam o Putin que apoiam o governo do Norte. E neste mesmo o Partido Comunista defende a liberdade e o Estado de Direito do Trato. E cede um oportunismo político de governação. Realmente o António Costa fez até a vocês um mal terrível e nós não vamos sair disto aqui tão cedo. É o que eu tenho a lamentar. Tu seres capaz de estar a dizer há dois ou três minutos o que estás a dizer sobre um Partido Comunista que é o que é revela o que o Partido Socialista é. Vieram pedir de joelhos que o Partido Socialista resolvesse a situação. O Partido Socialista resolveu a situação. Votou em Aguiar Branco e permitiu que esta situação de instabilidade fosse resolvida. a solução que há de ir a ser por dois anos. Agora, nos próximos seis meses, sejam vocês responsáveis por essa estabilidade. Seis meses? Mas porquê? O governo vai durar só seis meses? Essa é a informação que depois nos dá? Que vai ser derrubada com a aliança entre o Chega e o PS? Porque eu saiba uma legislatura é para durar quatro anos ou tens mais informação do que nós. Repara, o PS ou se emancipa dessa cultura de António Costa que é de puro oportunismo político. Eu não tenho qualquer dúvida que António Costa está-se nas tintas para o comunismo, para o marxismo e o anianismo. Ele não estava nas tintas para ele próprio. Agora, vocês continuarem das joelhos para agradecer a oportunidade de terem estado a governar e terem corrido com Pedro Passos Coelho prostituindo ideais políticos de Pedro Passos Coelho que foram os portugueses. Os portugueses votaram contra Pedro Passos Coelho. Eu não faria essas figuras. Vocês fazem, eu não faria. E eu lamento que o tom crispado a que temos assistido nos últimos dias também tenha invadido o nosso estudo para estes momentos. Está mais acalorado, faz parte do momento. Ligeiramente, ligeiramente. Vamos utilizar esse eufemismo para acabarmos em bem as telinhas vermelhas. Voltamos na próxima quarta-feira. Obrigada aos dois. Vamos agora continuar com a edição da noite.